Ídolos, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Atos, capítulo 15, versículo 29. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos, que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o mestre nos recomendou, evitemos, representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre, escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Emano pela psicografia de Francisco Cândido Xavier Caminho, Verdade e Vida